Fala, família MPP, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos dar continuidade à correção das provas anteriores da EA. Repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Então, pessoal, tá aí, ó. Olha na telinha. Gabarito EA Matemática, segunda de 2019, parte 1. Então, pessoal, essa é uma grande oportunidade pra você conhecer o perfil da prova de sargento especialista. Você que tem um sonho de ser militar, de ser um sargento especialista. Cara, é muito bacana. Já fiz parte desse time. Já fui um sargento especialista. Então, eu tenho autoridade aqui pra falar pra vocês. É uma carreira muito bacana. Eu fui controlador de tráfego aéreo em 2004. Eu entrei na escola de especialistas, turma verde. Eu era da verde, dinastia verde. Pô, grandes guerreiros, grandes amizades. E, com certeza, ali você vai aprender valores, hierarquia, disciplina, respeito. Então, vale muito a pena. E eu tô junto com você nessa caminhada. Mas, antes de a gente começar a quebrar as questões, baixe o material da aula. E, caso você não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo pra você. Legal? Agora, pessoal, sem mais delongas, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha o depoimento da Rosemary. Rapidex, pessoal. Olha que bacana. Olá, meus professores queridos. Tio Marcos, Renato e Tia Débora. Venho agradecer pelas aulas de matemática e língua portuguesa, que fizeram o meu sonho se tornar real. Investi no aulão da premonição do MPP São Paulo, que salvou a minha vida. Eu nem lembrava mais das aulas da Tia Teteca. Mas, com vocês, a luz finalmente chegou. E o inimigo não agiu. E eu passei no concurso rumo à nomeação de posse. Rosemary dos Reis Silva. Então, pessoal, isso é o que nos move. Esse é o nosso combustível. Resumindo a história. E isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você tomar uma atitude. Basta você tomar uma atitude. Tirar essa negatividade da sua cabeça. Começando por aí. Pensamento negativo, fora. A positividade. Enxergar o ano de 2020 como uma oportunidade de você mudar a sua vida. O passado não tem como a gente mudar. É daqui pra frente. E pra mostrar que você tá comprometido, que você tá focado, a primeira atitude vai ser agora. Olha aí. Caneta e papel na mão. Já pega aí. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima. E simbora, pessoal. Vamos dar início à nossa correção da provinha da EA 2019. A segunda de 2019. Tá aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Já tá até aqui marcada no Instagram. Arroba Marcão Matemática. Arroba Marcão Matemática. Olha. Arroba Marcão MPP. E vai lá que a gente bate um papinho. Se você tá depressivo, essa mente negativa, vai lá que a gente troca uma ideia. Legal? E agora, pessoal, é de verdade. Vamos lá. Nossa primeira questãozinha. Não tá nada cortando. Simbora. Olha aí a primeira questão, pessoal, de trigonometria. Se seno de x mais cosseno de x é igual a 7 trezeavos, e se a tangente de x é igual a menos 5 dozeavos, então o ciclo trigonométrico, x pertence ao quadrante. Então, pessoal, vamos lá. Tangente, né? É uma relação trigonométrica. Tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno, não é isso? Tangente é seno sobre cosseno, não é isso? Então, a partir da relação da tangente, a gente vai começar a brincar com essa questão. Vamos lá. Olha aqui. Tangente de x. O que é tangente de x? Tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Isso vai ter que ser igual a menos 5 dozeavos. Tudo lindo? Agora, o que o tio Marcos vai fazer aqui? Eu vou cruzar. Cruzando. Cabeça de gelo. Tranquilidade. Vai ficar 12 seno de x igual a menos 5 cosseno de x. Tranquilão na nave, o que eu vou fazer? Eu vou isolar aqui o seno de x. Então, isolando o seno, ficaremos com o seguinte. Seno de x é igual a menos 5 cosseno de x sobre quanto? Sobre 12. Legal. O que eu vou fazer agora, pessoal? Naquela equação... Qual equação, Marcão? Que eu já esqueci. Deixa eu colocar aqui, que eu tenho toque. Naquela equação que ele dá lá para a gente, que ele diz o seguinte. Que seno de x mais cosseno de x é igual a 7 trezeavos. O que eu vou fazer aqui? No lugar... Deixa eu até sair, porque vai acabar cortando. Depois eu volto. No lugar do seno de x, eu coloco esse cara aqui. Menos 5 cosseno de x sobre 12. Por quê? Substituindo, eu consigo achar o valor do cosseno. E achando o valor do cosseno, eu consigo matar a questão. Vamos lá? Ficaríamos aqui com o seguinte. Menos 5 cosseno de x sobre 12. Mais cosseno de x. Isso é igual a 7 trezeavos. Aí eu vou usar aqui o princípio da voltinha. Multiplica e subtrai. Como é que vai ficar ali, pessoal? Fazendo ali a continha. 12 vezes cosseno de x vai dar 12 cosseno de x. 12 menos 5 vai dar quanto? 7. Então ficaríamos ali com 7 cosseno de x sobre 12 igual a 7 trezeavos. Vou passar o facão aqui no 7. Pou! Pou! Aí, pessoal, matamos a questão. Cosseno de x vai ser igual a 12 trezeavos. Legal! Eu já tenho o cosseno e eu já tenho a tangente. Vou colocar aqui em cima. A tangente de x, ó. A tangente de x... Vou enfeitar aqui o pavão. A tangente de x, ela é negativa. Então ela é menor do que zero. Sim ou não? Já está ali em cima. O probleminha deu isso para a gente. E o cosseno de x está aqui, ó. Ele é positivo. Então o cosseno de x é maior do que zero. Aí no ciclo trigonométrico, eu tenho que encontrar o quadrante em que a tangente é negativa. Qual o quadrante em que a tangente é negativa? E o cosseno é positivo. É o quarto quadrante. Olha aqui, ó. Vou fazer o desenho para vocês. O desenho realmente é feio. Isso aí, eu tenho toque, mas não adianta. O desenho é feio. Mas eu tento. Vamos lá. Vou desenhar aqui o círculo trigonométrico. Para você entender o que eu estou falando. Aqui é o cosseno. Tá legal? E aqui é a tangente. Aqui é a tangente. Aí o que eu falei para os senhores? Eu quero encontrar o quadrante em que a tangente é negativa e o cosseno é positivo. Tá aqui, ó. É o quarto quadrante. Ó. No quarto quadrante, temos aqui, ó. A tangente. Deixa eu colocar de outra cor. A tangente negativa. Legal? E o cosseno. E o cosseno. Deixa eu colocar da mesma cor. E o cosseno. Positivo. Tangente negativa. E o cosseno positivo. Então, com certeza, esse cara, o x, ele só pode estar onde? No quarto quadrante. Legal? Gabarito. Letra D. De Deus. Beleza? Essa foi para a conta. Passamos para a próxima questão, pessoal. Deixa eu tentar ajeitar aqui, porque está complicado essas questões. Está quase cortando ali. Deixa eu ver se melhorou um pouquinho. Acho que melhorou agora. Beleza. Melhorou aqui um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu voltar. Voltamos aqui. Vamos lá, pessoal. Próxima questão é de polinômios. Olha aí. Se Qx é o quociente da divisão de g de x por h de x, Então, b mais c é... Então, aqui, pessoal, ao invés de aplicar o brioche fino, eu vou dividir. Eu vou dividir aqui o polinômio. Vamos lá. Polinômio 6x³ menos 5x² mais 7x menos 4 dividido por x menos 1. Até bom que a gente relembra como faz a divisão entre polinômios. É isso? Vamos lá. Primeira coisa. Qual é o bisu? Sempre. Primeiro com primeiro. Então, eu vou pegar aqui. Primeiro com primeiro. Ó. Primeiro com primeiro. 6x³ dividido por x vai dar 6x². Aí, vem o macetezinho. Primeiro com primeiro. Quem vai? Volta. Só que volta com o sinal invertido. Então, vai ficar 6x² vezes x. Vai ficar menos 6x³. Sempre com o sinal invertido. 6x² menos 1. Vai dar menos 6x². Só que aqui, vai com o sinal invertido. Vai ficar mais 6x². feito isso eu vou somar. É. Vamos lá. Cortando aqui. Pou. Pou. Sempre vai cortar. Aí, vai sobrar o que na parada? Vamos lá. Menos 5 com 6 vai dar 1. Então, vai ficar x². Mais 7x menos 4. Aí, volta tudo de novo. É um processo. primeiro com primeiro. x² vamos lá. x² dividido por x vai dar mais x. Só que quem vai, volta. Só que volta com o sinal trocado. x vezes x vai dar x². Só que aqui fica invertido. Vai ficar menos x². x vezes menos 1 vai dar menos x. Só que aqui vai ficar mais x. Aí, vamos lá. Vou somar aqui para ver o resto. Sempre vai cortar, né? O primeiro, né? Pou. Pou. Aí, o que vai ficar ali na parada, pessoal? 7x 7x com x vai dar 8x menos 4. Deixa eu ver se cortou. Não. Vamos lá. Aí, volta tudo de novo. Primeiro com primeiro. 8x dividido por x vai dar 8. Quem vai, volta. Só que volta com o sinal invertido. 8 vezes x vai dar 8x. Só que aqui vai ficar menos 8x. 8 vezes menos 1 8 vezes menos 1 Ai, ai. Deu bug. 8 vezes menos 1 vai dar menos 8. Só que aqui vai ficar mais 8. Vou cortar aqui, ó. Pou, pou. Menos 4 com 8 vai dar resto 4. Aí, pessoal, é a hora de parar. Por quê? Não dá mais para dividir. Porque aqui, ó, ficou o grau 0 e aqui é grau 1. Então, é a hora de parar. Não dá mais para dividir. Só que aí, pessoal, vamos lá. Esse cara aqui que nós encontramos, esse cara aqui que nós encontramos é o Qx. É o Qx, ó. Só que o Qx, ele tem uma forma, né? Opa! O Qx, ele tem uma forma. olha lá em cima. Olha lá em cima. O Qx, ele tem uma forma. Então, quem é que é o A ali? O A é 6. O B, o B, seria 1. E o C, seria o 8. Como ele está pedindo B mais C, somando esses caras, 8 mais 1 vai dar quanto, pessoal? 9. gabarito, letra B. Ah, tio Marcos, deixa eu olhar aqui, tranquilo. Ah, tio Marcos, eu apliquei a Libri ou Rufini. Está errado? Não. Você vai chegar à mesma conclusão. Legal? Só que eu fiz a divisão. Preferi fazer a divisão ali. Beleza? Show do milhão? Vamos lá, simbora para a próxima questão. Próxima questão é de sistemas lineares. Para que o sistema seja possível e determinado, deve-se ter A diferente. Então, pessoal, é uma condição. Aí o aluno tem que lembrar dessa propriedade, dessa condição. Para o sistema ser possível e determinado, o determinante dos coeficientes das variáveis tem que ser diferente de zero. Aí você vai pegar os coeficientes. A primeira variável, que é o x. Deixa eu até apagar aqui. Primeira variável, que é o x. Vou pegar os coeficientes dela. 2, 1, 3. A segunda variável, que é o y. Vou pegar os coeficientes. 1, 2 e 2. A terceira variável, que é o z, perdão, vai ser menos 1, 1, e A. Aí o que diz a propriedade? O determinante desses caras tem que ser diferente de zero. Então, para achar o determinante, vou aplicar aqui a regrinha de Sarros. Repete as duas primeiras colunas e depois multiplica na diagonal. Não é isso? aí o determinante vai ser a diagonal principal menos a diagonal secundária. Em outras palavras, a ida menos a volta. Então, fazendo aqui o produto, 2 vezes 2, 4. 4 vezes A, 4A. 1 vezes 1, vezes 3, vai dar 3. Menos 1, vezes 1, vezes 2, vai dar menos 2. Arrumando aqui a bagunça, vai dar 4A mais 1. Esse é o valor da ida. Legal? Agora, a gente vai fazer aqui o cálculo da volta. porque é a ida menos a volta. Então, aqui, A vezes 1, vezes 1, vai dar A. 2 vezes 1, vezes 2, vai dar 4. Menos 1, vezes 2, vezes 3, vai dar menos 6. Enxugando aqui a bagunça, vai ficar A menos 2. O que eu falei para os senhores? Que determinantes é igual a ida menos a volta. Então, vai ser 4A mais 1, menos A menos 2. Só que o determinante pela propriedade tem que ser diferente de zero. Aí, é só ter calma, muita calma, muita calma para fazer a continha. 4A mais 1, menos A mais 2, isso tem que ser diferente de zero. 3A mais 3 diferente de zero. 3A diferente de menos 3. A diferente de menos 1. Cortou? Não, não cortou. Tudo lindo. Olhando lá as opções, gabarito, letra B de bola. Beleza? Questãozinha de determinante. Para ele ser possível e determinado, né, o determinante dos coeficientes tem que ser diferente de zero. Vamos lá, simbora, para a próxima questão. Essa daí foi uma das mais fáceis da prova. Vamos lá. Se A é a equação da reta de R, se A é a equação da reta, perdão, acho que é a cachaça que eu tomei ontem, se A é a equação da reta R é tal, 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 então, se o coeficiente linear é, pessoal, coeficiente linear, essa é a forma de uma equação do primeiro grau, porque se é uma reta, é uma equação do primeiro grau, Ax mais B, onde o A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. Qual é a jogada aqui, pessoal? Eu vou pegar essa equação que está na forma geral e vou reduzir. Quando a gente reduz, em outras palavras, a gente tem que isolar o Y. Então, ficaríamos com o seguinte, 2X mais 3Y menos 12 igual a zero. 3Y igual a menos 2X mais 12. Y vai ser igual a menos 2 terços de X mais 12 sobre 3. Só que 12 sobre 3, não cortou, vamos lá, só que 12 sobre 3 é a mesma coisa que 4. Sim ou não? 12 sobre 3 é a mesma coisa que 4. Legal, coloquei aí a minha função na forma reduzida. Só que aí, pessoal, eu quero o coeficiente linear, o coeficiente linear ao B. Então, o B, nesse caso, vale 4. Então, olhando lá as opções, gabarito, letra D de dado. Lindo demais. Passamos aí para a próxima questão. E aí, pessoal, vocês estão gostando da aula? Está bacana? Então, deixe aí o seu gostei e no final desse vídeo, cara, enche isso aí de comentários, que isso é muito importante para a gente. Você não sabe a importância que tem o seu comentário no final desse vídeo. Tá? Vamos lá. Olha a próxima questão, pessoal. A próxima questão é de estatística. Ele está dando aqui um histograma. Considere o histograma o ponto médio. e a frequência absoluta da classe modal são respectivamente. Então, pessoal, vou começar aqui com a frequência absoluta, que eu vou chamar de FA. A frequência absoluta é a maior frequência. No caso aqui é o 7. Então, a frequência absoluta é a maior. A frequência absoluta da classe modal. A classe modal é a classe de maior frequência. Estou até detalhando mais aqui para você. Repetindo. A classe modal é a classe de maior frequência absoluta. E a maior frequência absoluta é 7. Legal? Beleza? Agora, pessoal, o ponto médio. O ponto médio vai estar no centro do histograma. Do histograma. Quase que não sai. Que coincide aqui com a classe modal. Então, olhando ali, pessoal, o ponto médio vai ser 6 mais 7 dividido por 2. 15 dividido por 2. É isso? 6 mais 7 15 não. Olha o inimigo, Gino. É a cachaça que eu tomei ontem. Estou te falando. 6 mais 7 é para ver se você está prestando atenção. 6 mais 7 é 13. 13 dividido por 2 vai dar 6,5. Como ele quer respectivamente, cuidado, ponto médio 6,5 e frequência absoluta 7. Cabarito letra B. legal. Se você olhar ali, na letra C está invertido, só que ele quer respectivamente. Show do milhão? E agora, para a gente finalizar, nossa última questão, geometria espacial. Se um tetraedro regular tem arestas merdindo no X, então é correto afirmar que a área total e a área da base desse tetraedro é. então ele quer uma relação entre a área total e a área da base. Pessoal, o tetraedro ele é formado por 4 triângulos e equiláteros e todas as faces são iguais. Está legal? Porque são formadas por triângulos e equiláteros. Então, eu posso dizer para você, deixa eu até desenhar aqui, tentar desenhar aqui o tetraedro o tetraedro mandrake. A área total de um tetraedro eu posso dizer para você que é igual a 4 vezes a área da base. Por quê? Porque todas as faces do tetraedro elas são o quê? Iguais. Todas elas são triângulos e equiláteros. E se você planificar um tetraedro você vai perceber que o tetraedro planificado equivale a 4 triângulos e equiláteros. Então, eu posso falar para você que a área total é 4 vezes a área da base. em outras palavras a área da base é a área total dividido por 4. Então, essa aí também foi uma das mais fáceis da prova. Gabarito. Letra C. Marco V da Vitória. E essa foi a nossa última questãozinha. Marco, eu não acredito. É isso aí. Mas não vai embora, não. Vamos trocar uma ideia rapidamente. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Muito bacana maratonar essas provas aqui com vocês. Legal? Você que está se preparando para o concurso da E.A. Cara, muito em breve. Na primeira semana de fevereiro no máximo estaremos lançando esse curso da E.A. para vocês. Tá legal? De acordo com a edital. E esse curso com certeza vai aumentar o seu nível para encarar essa prova. A gente sabe que é muito concorrido e se você tem um sonho de ser sargento da aeronáutica vamos ajudá-los aí, ajudar todos vocês a realizar esse sonho juntos até a sua aprovação. Então, se você quer saber maiores informações sobre o lançamento desse curso, quando a gente lançar o curso você quer ser avisado, entre para a nossa lista de espera aqui na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp. É só você adicionar e mandar uma mensagem para a gente quero participar do lançamento do curso da E.A. ou manda uma mensagem pois estou interessado ou quer entrar aí para a lista de espera quando sair me avisa aí a gente vai se comunicando conversando a gente se entende ou manda lá pelas redes sociais ou aqui mesmo nos comentários do vídeo deixe aqui a sua sugestão se você está gostando do nosso do MPP Flix como se fosse o Netflix a gente está maratonando as provas a primeira de 2019 já foi para a conta agora a gente está quebrando a segunda de 2019 e assim a gente vai maratonando todas essas provas da E.A. e se você está se preparando para outro concurso deixe aí uma mensagem para a gente nos comentários quando acabar esse vídeo sabendo qual concurso você vai fazer com certeza podemos orientá-lo melhor te dar uma orientação melhor legal e agora pessoal para finalizar esse domingão aqui com essa provinha da E.A. olha aí a nossa mensagem o sucesso não é um acidente é trabalho duro perseverança aprendizagem estudo e sacrifício então pessoal é assim que eu me dispenso de vocês nesse aulão da E.A. da correção de prova então o sucesso não é um acidente então essa é minha despedida não é um acidente é trabalho duro pessoal muito duro e hoje eu falei que era a última não até esquecendo hoje à noite hoje à noite temos mais um aulão para você matemática para concursos assunto cone então esse assunto é muito importante é uma parte da geometria espacial e você é o nosso convidado então às 20 horas e 15 minutos estaremos aqui com mais um aulão e você é nosso convidado beleza matemática é o que pessoal para passar um forte abraço valeu